Um jovem que foi agredido brutalmente por um grupo de indivíduos e ficou tetraplégico aguarda há sete meses para ser evacuado para Portugal, tendo em conta que o estado do jovem está a complicar-se. A sua irmã diz estar a fazer de tudo, mas teme que o pior aconteça antes que o irmão tenha oportunidade de se tratar. Narisa Ferreira chamou a nossa equipa de reportagem para falar de aflição porque passa a sua família, devido ao fato do seu irmão estar há sete meses à espera de ser evacuado para Portugal a fim de fazer uma operação. No mês de setembro, já tem sete meses praticamente, onde que sofre uma agressão por parte de um grupo de rapazes que agrediu brutalmente. Então, eu dei entrada no hospital, praticamente em estado de coma. Canto que o doutor dá a família em formação, o doutor flama um caso extremamente grave. Uma seca morre, no momento me pomode e trafica com o seu problema. Então, pergunte-lhe onde que é o flama, mas devido à agressão que sofre, me apanha uma lesão muito grave na medula cervical, onde que fica tetraplégico. Adianta que o doutor disse que aqui em Cabo Verde não é possível fazer a operação por se tratar de uma intervenção de alto risco. Assim sendo, o irmão iria passar por um processo de evacuação para Portugal. Mas, no entanto, já não tem sete meses, se amanhe o setor de Arriba Câmara, que tem sete meses, esta espera de evacuação, ainda nada. Nunca te dorme na noite, aí ele é que te dorme, está passando dias, afios é que te dorme, a nós também nunca te dorme. Sim, mas está ali, é que ele quer ser estado durante o dia, todo momento assim, para modo, é que você consegue sentar, é que você consegue virar o seu tempo, às vezes, quando descansa a costa, não está virando um bocadinho, mas é que você pode ficar o seu tempo de lado. Então, o seu estado é assim, mas está ali de costa. Devido àquele seu tempo que não está esperando a evacuação, situação já começa a complicar, para modo de gostar, e aí tem feridas que já começam a criar no corpo, embora que as feridas ali ainda são leves, para modo, desde o início, ele tem aquele colchão que te protege, então, isso te ajuda bastante. Ultimamente, segundo Narisa, o irmão tem tido problemas respiratórios, fazendo com que se desloquem para o hospital três vezes por semana, devido às complicações do seu estado de saúde. A gente teve um encontro com a diretora nacional, onde a flama está fora de seu alcance, para modo de um problema que está ali no Cabo Verde, um problema que está aí na Portugal, para modo de uma na Portugal, tem déficit de doutor na área para marcar a consulta. E aquele que tem estado, não está hoje no Ministério da Saúde, e tudo bem, não está pedindo que o senhor, por favor, pente na plataforma, para hoje, se eu tenho alguma resposta de Portugal. No entanto, ainda nada. A mesma conta que a sua maior preocupação é o irmão continuar nessa situação e acabar por morrer dessa forma. Vamos lá, se o doutor já afirma, me tem chance, se crê que anda com o movimento, peixenta na carrinha de roda, pele é bom, vida é normal, não aceita, vamos lá, nunca tem nada a fazer, mas a minha médica é que a tiga de cinta na carrinha de roda, e por acaba, vamos lá, em qualquer hora, vamos lá, ele diz que o machismo falta dar, que é o hospitaletivo que vai fazer, reanimação, então a situação está pior, a minha pele, e quem é que tem direito, hoje, o que está fazendo, é bom, o irmão é novo, o rapazinho de 31 anos, que todos lhe vão conhecer, uma pessoa de direito, uma pessoa de trabalhador, arriba de cama, naquela situação de dor, tanto físico, tanto psicológico, tanto para a família, como para ele. O jovem Kevin Tavares avança que o seu sofrimento é enorme e que sempre gostava de trabalhar, mas que a sua vida está a ser sempre no hospital. Para mim, eu gosto, ele é a única coisa que ele está a querer, quem é que ele é, de direito, para um chão, a gente mora, a minha esposa que mora, não ajuda mais, aquela que a babá ali, quer, me cu, um filho, para mandar comer, naquele estado, está ali, mora, quem era, e o filho comer. me comer, na cama, e, com a babá, na cama, tudo, 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 na cama. me、 . Ame, quem é que eu, quem é que quer, direito, para o Papa e o babá, no estudo, não tem solta a chance. Este jovem, que ainda tem esperança de melhorar a sua situação, considera que, se lhe for dado uma oportunidade de tratamento, poderá ter dias melhores.